Graças a Deus, tem o pessoal feio, né? Sempre tem, né? Só que se você olhar pra pessoa, a pessoa te olhar de muito, a pessoa vai mandar você tomar no cu daqui. Sempre foi um menino muito perturbado, muito perturbado. Juro pra você, sempre foi um menino muito perturbado. Eu era aquele menino assim que eu ia passando, o diabo ia olhando assim, ó. O diabo olhava e falava, ó. Meu menino, hein? Enselei tudo, hein? Eu era perturbado, fazia uns bagulhos que o diabo duvidava. Uma amiga minha chegou pra mim e falou assim, Mateus, bora pra uma festa. Que dia é? Daqui um mês, avisa seu pai, eu avisei. Chegou o dia da festa. Meu pai, não vai não. Falei, não vou porque? Eu falei, meu pai, não vai porque eu não quero. Eu falei, mas eu não quero, não é motivo, meu pai não vai não. O diabo tava na sala. O diabo olhou pro meu pai e falou, ele vai. Fiquei quieto. Cheguei no outro dia, meu pai dormiu. Eu falei, eu vou pra festa. Ele dormiu, eu fui pra festa. Cheguei na festa, três horas da manhã, ele me ligou. Você tá onde? Eu falei... Eu falei... Eu falei... Eu falei da festa. Meu pai, quem foi que mandou você ir pra festa? Eu falei, rapaz... Minha intuição... Alguma coisa me dizia que o povo aqui quer me abraçar, me amar e me dar droga. Tá acontecendo. Meu pai no telefone, quando eu lhe pegar, eu vou lhe matar. Eu no telefone pra meu pai... Eu quero ver pegar. Minha relação com meu pai era muito doida, tá ligado? Porque assim, eu morava com meu pai, o tempo que eu moria com meu pai, a gente morava numa casa que só tinha um vão. Era um vão. E aí o que dividia a sala do quarto era uma cortina. Outro dia eu tava na minha casa, já passava da meia-noite. Do nada alguém chegou, né? Era uma moça. Meu pai entrou com a moça, eu tava acordado. Daqui a pouco eu tô vendo lá, meu pai... Pô, não, tá tudo tranquilo, meu filho tá aí. Eu falei... Eu tô mesmo. Meu pai, não, rapaz, fica tranquilo, daqui a pouco ele dorme. Eu falei... Hoje eu não durmo. Hoje eu vou até de manhã. Daqui a pouco eu só escuto um... Eu falei... Eu falei... Ah, pai... É renite. Daqui a pouco meu pai aí, do nada, eu ouvi uma tábua. Pai, eu falei... Ah, pai, meu pai tá batendo na mulher. Falei, rapaz, meu pai desordero. Eu sou menino, eu era menino. Curioso. Falei, eu quero ver. Aí eu me levantei assim no beliche. E aí eu fiquei muito imaginando como foi que meu pai me viu lá do outro lado. Eu vou... Eu vou... Eu vou tentar não ser tão obsceno. Mas eu imagino que meu pai tava aqui, né, só no... Porra! Aí do nada alguma coisa falou... Olha pra cima, meu pai olhou. Na cortina dividida. Meu pai olhando e eu... Rapaz! Rapaz! Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Obrigada.